Olá, tudo bem com você? Hoje faremos as correções de matemática do dia 20, certo? Onde vocês receberam uma folha anexa para realizar algumas questões, resolver algumas questões, certo? Então, a folha era essa. Eu gostaria que vocês acompanhassem a correção somente se você já fez essas atividades. Caso você não tenha feito, pare a correção, faça a atividade e só então você vai fazer essa aula aqui, tá? Então, vamos lá. Nós temos aí na número 1, descubra o número que está faltando em cada operação. Então, na letra A nós temos 501 mais 877. Vamos lá? Letra A. 501 mais 877. 1 mais 7, 8. 0 mais 7, 7. 5 mais 8, 13. 1378, certo? Agora, vamos para a letra B. Na letra B, nós temos, faltando aí o primeiro, né? E nós temos que encontrá-lo. Para isso, nós vamos fazer a conta inversa. Como nós temos uma subtração, nós vamos pegar o resultado, certo? E vamos fazer a adição do outro número, ok? Então, vamos lá. Nós temos, vamos fazer 3.679 mais 2.567. 9 mais 7 é igual a 16. Vai 1. 7 mais 6, né? Aqui, coloco 1, vai ficar 7 mais 7, 14. Vai 1. 6 mais 5, 11 mais 1, 12. Vai 1. 3 mais 2, 5. Mais 1, 6. Tá? Então, 6.246, certo? Agora, nós vamos para a próxima conta. Então, nós temos aí também, vamos fazer a conta inversa, tá? Então, nós vamos fazer agora 8.700 menos 2.807. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para vocês. Então, agora é a letra C. 8.700 menos 2.807, certo? Então, aqui eu não vou poder tirar, eu vou emprestar, né? Então, 10 tira 7, 3. 9 menos 0, 9. 6 menos 8, não dá. 16 menos 8, 8. 7 menos 2, 5. 5.893, tá? Então, vamos nós agora para a próxima correção. Letra D, então, nós vamos fazer 90.356 menos 70.480. Letra D, então, vamos lá. 90.356 menos 70.480. 6 tira 0, 6. 5 menos 8, vou emprestar. 15 menos 8, 7. 2 tira 4, não dá, vou emprestar. 12 tira 4, 8. 9 menos 0, 9. 8 tira 7, 1. 19.876, certo? Então, continuamos aí com nossas atividades. Número 2. A turma de Tiago e Maria foi colocada em fila. Maria tem 17 colegas atrás dela e um deles é Tiago. Tiago tem 14 colegas à sua frente e um deles é Maria. Há 5 alunos entre Tiago e Maria. Quantos alunos tem na turma? Então, aqui, primeiramente, nós vamos somar, certo? Somar as crianças que estão na fila. Então, nós vamos fazer aqui 17, já é número 2. 17 mais 14. 7 mais 4, 11. Deixo 1, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. 31. Mas, no problema, fala que existem 5 crianças que estão entre o Tiago e a Maria. Então, eu vou subtrair essas 5 crianças que estão entre eles, tá? Então, 11 menos 5, 6. Aqui, eu emprestei, fica 2. Então, o total de crianças dessa sala são 26 crianças. Ok? Continuamos, então. Vamos lá na atividade 3. Atividade 3 é para encontrar os números desconhecidos, tá? Assim como nós fizemos naquela atividade da aula anterior. Então, primeiro, nós temos o 146. Precisamos encontrar o divisor, né? Nós temos 146 de dividendo, 2 de resto e 9 de quociente. Então, vamos lá. Então, aqui, nós vamos fazer 146 dividido por 9. Vou fazer por 1. Uma vez 9, 9. 4, vou emprestar, né? 14 menos 9 é igual a 3. Baixo 6. E aí, eu vou fazer 6. 6 vezes 9, 34. Sobrou 2, né? 6 menos 4, 2. 3 menos 3, 0. Então, 16 e o resto é 2. Assim como está na primeira questão. Agora, nós vamos para a próxima questão aí na atividade de vocês. Eu tenho o divisor, eu tenho o quociente e eu tenho o resto. Está faltando o dividendo. Então, o meu divisor é 24, o meu quociente é 62 e o meu resto é 2. Nós vamos fazer aqui uma conta de multiplicação, certo? Então, eu vou fazer 24 vezes 62. Ou, ao contrário, não altera o resultado, certo? Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 2, ou 6 vezes 2, 12. Mais 2, 14. Vou somar. 8 mais nada, 8. 4 mais 4, 8. 4 e 1. 1.488. Professora, mas precisava ser 1.490. É porque agora nós temos que somar o resto, tá? Então, mais 2 do resto. 8 mais 2, 10. Vai 1. 8 mais 1, 9. 4 e 1. 1.490. Agora, nós temos 18.078 dividido por 67. E o resto é 55. Vamos lá. 18.078 dividido por 67, certo? Então, nós vamos começar por 2. 2 vezes 67 é igual a 134, tá? Aqui, 10. 10 tira 4, 6. Aqui ficou 7, tira 3, 4. 1 tira 1, 0. Baixei o 7. Fiquei com 467. Então, agora eu vou fazer por 6. 6 vezes 67 é igual a 402, tá? Subtraio. 7 tira 2, 5. 6 tira nada, 6. 4 tira 4, 0. Baixo o 8. Fiquei com 658. Aqui eu vou fazer por 9. 9 vezes 67 é igual a 603. 8 menos 3, 5. 5 menos 5, 5. 6 menos 6, 0. 269, resto 55. Quase não deu pra ver, né? Olha lá, resto 55. Ok? Então, vamos continuando aí com a nossa correção. É, 53.861 dividido por 93. Vamos lá resolver essa aí também. E como vocês estão indo? E como vocês estão indo? Tudo certo? Fazendo as continhas, conferindo os resultados, né? Vamos lá. Força! Nós estamos agora em um período bem diferente para todos nós, né? Mas a gente vai conseguir vencer. Mas a gente vai conseguir vencer tudo isso juntos, tá bom? Então, vamos lá. 53.861 dividido por 93. Ok? Então, nós vamos começar lá. Por 5. 5 vezes 93. 465. Subtraio. 8 tira 5, 3. 3 tira 6, não dá. Fico com 13, né? 13 para 6, 7. E aqui, 4 menos 4, 0. Baixei o 6, ok? E agora, eu vou fazer por 7. 7 vezes 93 é igual a 651. Subtraio. 6 tira 1, 5. 13, né? Vou ficar aqui. 13 tira 5, 8. 6 tira 6, 0. 85, baixo 1, 851. 9 vezes 93 é igual a 837, tá? 11. Vou ter que emprestar aqui, né? 11 tira 7, eu fico com 4. 4 tira 3, 1. 8 menos 8, 0. 579. E sobrou 14, tá? Ok? Esse é o nosso resto. Agora, vamos então para a questão 4. Na questão 4, nós temos ali uma situação problema, né? Carolina, Mariana e Tiago são irmãos. Todos os meses, cada um recebe uma mesada de 120 reais do pai. Em um ano, Carolina conseguiu 840 reais. Tiago conseguiu guardar a mesma quantia que Carolina, mais a terça parte da quantia que Mariana guardou. Mariana conseguiu guardar todo o dinheiro da mesada. Quantos reais cada um deles conseguiu guardar? Então, vamos lá para essa continha, tá? Para resolver esse probleminha aí. Deixa eu só apagar aqui para vocês a 3, que nós já finalizamos, né? E aí nós vamos para o problema de número 4. Então, nós temos Carolina, temos Mariana, deixa eu pôr mais para cá, que eu estou achando que não vai caber. Então, Carolina, Mariana e Tiago. A Carolina guardou todo o dinheiro, então 840 reais. Mariana, 120 reais. Opa! 120 vezes 12, que foi igual a 1.440 reais, tá? Tiago, 840, 840, mais a terça parte. A terça parte é o 1.440, que é o total, né? Dos 12 meses, dividido por 3, que vai ser igual a 480 reais, certo? Então, o Tiago guardou 840, mais 480 reais, que foi igual a 1.320 reais, certo? Então, Carolina guardou 840 reais, Mariana guardou toda a mesada, né? 1.440 reais, e o Tiago guardou 840 reais, mais a terça parte, 480. Então, ele guardou 1.320 reais, certo? Então, aqui a resolução do problema número 4. Vamos para a próxima questão. Então, opa, questão 5. Questão 5, observe as operações e julgue os resultados em certo ou errado. Faça os cálculos em seu caderno para conferir. Então, você vai fazer essa conferência, certo? Que eu vou passar para vocês aqui agora. E aí, caso tenha alguma continha que você não fez corretamente, você vai refazer, tentando chegar ao resultado correto, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira, nós ficamos certo, tá? Então, C. A segunda, certo? C. A terceira, errado. Tá? E... A quarta, certo? C. A quinta, errado. E... A sexta, certo. C. E a última, errado. Então, essa aqui é a sequência que você vai conferir lá no seu caderno. Caso você tenha errado alguma continha, refaça até você conseguir chegar ao resultado correto, tá? Então, certo, certo, errado, certo, errado, certo e errado, ok? Vamos ver aqui. E aí, finalizamos, então, né? As nossas atividades de correção referentes ao dia 20. Continuem com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, tá? Nós estamos acompanhando aí cada vez que vocês disponibilizam para nós que terminaram as atividades, ok? Vamos continuar no nosso trabalho lá na nossa sala de aula online. Tchau, gente! Até a próxima aula. Fiquem com Deus!